Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Render, e hoje eu quero trazer para vocês aqui a novidade Nômade, benefícios para você poder mandar dinheiro remessa na sua conta Nômade pagando menos taxas. O programa de fidelidade da Nômade chegou chegando, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não sei se você já sabe, mas a Nômade lançou o Nômade PES, o programa de fidelidade da Nômade, onde o cliente pode ganhar os níveis e reduzir a taxa de remessa junto à Nômade. E eu vou apresentar para vocês. Nômade PES é o programa de fidelidade da Nômade agora, onde você participando e enviando remessa bancária pela Nômade, as suas oportunidades crescem a cada momento ao enviar remessa pela Nômade. São cinco níveis, veja quais são. O nível 1 é de 0 a 1000 pontos. Adicione dinheiro para chegar ao próximo nível e garantir seus benefícios. Nível 2, entre mil a 3 mil pontos, você tem os seguintes benefícios. Primeira via do cartão de débito físico com envio grátis. Taxa de serviços em 1.8 para adicionar dinheiro. São consideradas as remessas do Brasil para os Estados Unidos. O cálculo é diário e referente aos últimos seis meses. O nível 3 é 3 mil pontos. Primeira via do cartão de débito físico com envio grátis. Taxa de envio em 1.6 para adicionar dinheiro. São consideradas as remessas do Brasil para os Estados Unidos. O cálculo é diário e referente aos últimos seis meses. O nível 4, você tem aí 10 mil a 20 mil pontos. Primeira via do cartão de débito físico com envio grátis. Taxa de serviço em 1.3 para adicionar dinheiro. E as mesmas características dos demais. Nível 5, a partir de 20 mil pontos. Então acima de 20 mil pontos, você já tem aí o nível 5. Primeira via do cartão de débito físico com envio grátis. Taxa de serviço em 1% para adicionar dinheiro. Então aqui seria a melhor performance junto à Nomad. A validade dos pontos, veja como que funciona. Você ganha 1 ponto a cada 1 dólar enviado pelo aplicativo da Nomad. A validade dos pontos é de 6 meses, a partir da data de conclusão da operação do câmbio. Bem interessante, né? Você poder enviar remessa pela Nomad do aplicativo, participar do Nomad Pass e ainda ter benefícios exclusivos. Só lembrando vocês que a Nomad está preparando uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, exclusiva aí para todos os clientes e não clientes da Nomad poder acessar. E lógico, quem é cliente da Nomad terá algumas regalias a mais junto à sala VIP lá em Guarulhos. É uma oportunidade para você que não tem cartão de crédito, mas ser cliente da Nomad ganhar alguns benefícios ali, tá bom? Então corre lá, caso não tenha uma conta Nomad, abre aqui. Este aqui é o link para vocês abrirem sua conta Nomad e colocando nosso cupom ALTA RENDA10, você vai ganhar aí 10 dólares de presente quando você então enviar 100 dólares para a conta Nomad. Então enviou uma remessa de 100 dólares do Brasil para sua conta corrente Nomad, você vai ganhar em até 15 dias aí, você vai ganhar aí 10 dólares de presente. Mas lembre-se, abriu a conta, tem 15 dias para enviar remessa de 100 dólares e ganhar 10 dólares de presente usando o nosso cupom ALTA RENDA10, ok? Não sei se você já conhece o nosso blog, nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal, altarendablog.com.br. Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis, as informações quentinhas para vocês, clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like se você quiser. Se você quiser também, nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Eu estou no nível 4, dá uma olhadinha, você já ganhou 11 mil pontos nos últimos 6 meses para acumular mais pontos e chegar ao próximo nível e adicione dinheiro na sua conta Nômade. Você pode ter um cartão virtual e um cartão físico da Nômade, tá gente? Então, dentro desses níveis, o primeiro cartão físico, por exemplo, é de graça. Se você atingir aí o Nômade Pass, a partir do nível 2, por exemplo, você já ganha aí o cartão para envio grátis. Então, é interessante aí já passar por nível 2 e pedir o cartão, que é grátis. Além disso, no aplicativo da Nômade, você tem vários benefícios, né? Então, por exemplo, passagens aéreas, tá? Você tem aqui hospedagem. Então, em passagens aéreas, por exemplo, por exemplo, em destaques aqui, o Boogget, você tem aluguel de veículos com seu cartão Nômade, até 20% de desconto. O Cores, seguros, com 30% de desconto para o exterior, Hotéis.com, com 10% de desconto, passagens e hospedagens, 1, 2, 3, milhas, Hotéis.com, White House, White Place, entre outros aqui. Saúde, saúde e seguros, como a Siscard, até 30% de desconto, e Cores, né? Também com até 30% de desconto. Em educação, por exemplo, tem aí o Cambly, com aula de inglês, com desconto de até 50%, né? Então, interessante também. Em entretenimento, você tem aqui o esporte. Em transporte, você tem essas parceiras aqui. Em alimentação, nós temos aqui a Camilas, né? Compras e conveniência, tem America Chip, o meu chip, entre outros mais aqui. Ou seja, a conta da Nômade, além de você poder enviar dinheiro para fora do Brasil, ter uma conta com a gente internacional, Nômade, ter cartão de débito e virtual, você também pode fazer investimentos na conta Nômade, exatamente assim. Você pode enviar dinheiro para a sua conta Nômade, e essa finalidade de câmbio, o EF, é de 0.38, tá? Então, bem interessante também. E você pode investir na conta Nômade, os melhores investimentos que tem hoje nos Estados Unidos. Então, você pode investir na conta Nômade, criar sua carteira de investimentos, ETFs, ações e rates. Então, você tem vários tipos de investimentos americanos pelo aplicativo da Nômade. É muito fácil e rápido, simples de abrir sua conta. Basta você clicar aqui nesse link, digitar seus dados, preencher direitinho o formulário do aplicativo, e assim que é aprovada sua conta, começar a trabalhar sua conta em investimentos, através da conta Nômade americana, e também fazer o uso do seu cartão virtual, caso esteja viajando, reduzindo as suas taxas internacionais com a conta Nômade. Eu estou no nível 4, porque eu uso os cartões americanos, né? Então, eu pago a minha fatura do cartão americano do América Express com a conta Nômade, que é muito bom, para mim foi fantástico. Não tem tarifa mensal, não tem custo. A única taxa que eu pago aqui seria o envio da taxa que a Nômade compra. No meu caso, é 1.3, né? Então, dependendo do banco, você paga até mais que isso. E se você não paga a taxa, você vai pagar a mensalidade da conta. Então, é um puxa o outro, aqui eu acho interessante para mim. Como é que eu não pago IOF, eu uso o cartão e não pago IOF, não pago spread, então acaba sendo vantajoso para mim, usando a conta Nômade com o meu cartão americano. Pessoal, está aí para vocês a novidade. Nômade aqui no canal Cartões de Crédito, Autarrenda, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para o seu abraço, então? Juniel Fernandes, um grande abraço. Wellington Barbosa, um grande abraço. Maria de Fátima, um grande abraço. Alexa, um grande abraço. Raul Impalato, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.